Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com mais uma receitinha aqui, gente. Hoje eu vou fazer para vocês um bolo queijadinha. Vamos lá? Vocês vão precisar de uma lata de leite condensado, três colheres de sopa de farinha de trigo, uma colher de sopa de amido de milho, a mesma medida do leite condensado, gente, vocês medem o leite, tá? E quatro ovos e uma xícara de queijo ralado, parmesão ralado e uma xícara de coco ralado, tá bom? Aí o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão bater tudo no liquidificador, tá? Eu vou bater aqui, daqui a pouquinho eu volto. Pronto, gente, já bati, tá? E aqui, gente, eu fiz uma caldinha de açúcar, tá bom? Com a xícara de açúcar. Aí vocês vão colocar dentro da forminha e vão levar ao forno até vocês enfiar o palito e sair seco, tá? Aí quando tiver prontinho eu volto aqui e mostro para vocês. Até já. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta, tá? Aí como é que ficou, gente? Eu vou partir aqui para vocês, tá vendo? Tá vendo, gente? Como é que ficou? Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Se vocês gostou, dá o seu gostei, tá? Compartilhe, tá bom, gente? Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.